Esse é o canal Funk 4.0, respeita, tá? Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou mamada Porque eu dei uma botada, botada concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha E aí 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 Acabou essa brincadeira Espere, tem que fazer uns ajudos 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 E aí